O cravo brigou com a rosa E as flores fizeram festa Porque eles vão se casar O cravo ficou doente E a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa foi-se a chorar A rosa fez serenata O cravo foi espiar E as flores fizeram festa Porque eles vão se casar Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima